Episódio de hoje, uma simples rotina na vida da Dona Cremilda. Desconhecido? Alô? Alô, é a Dona Cremilda, né? Ô, Dona Cremilda, o negócio é o seguinte, nós estamos aí com umas paradas aqui, estamos filmando aqui, a sua patroa é essa plastificada que anda entrando aí? Ou não é? Eu quero, nós só quero uma confirmação da senhora, porque nós estamos achando que a tua patroa está de caô com a gente aqui. Porque vem a câmera na rua, ela vem com um papo que é a prima, que a Soleneu já está nos Estados Unidos. Só quero confirmar com a senhora, porque a senhora é das nossas. A senhora não vai mentir, nós estamos sabendo. É a sua patroa ou é a prima dela que anda entrando aí? Fala aí pra nós, Dona Cremilda. Ai, que que eu vou fazer? Essa mulher só me coloca em fria, meu Deus. Que hora será que ela vai chegar aqui? Ai, e agora? Ai. Queridinha, cheguei. Ai, patroa, eu nem trabalhei direito. Por quê? O que que foi? Ai, minhas pernas tá bamba, minha barriga tá doendo. Fala logo, mulher. O que que foi? O que que foi? O que que foi que a senhora só me coloca em fria? A senhora anda espalhando por aí? Que a senhora não é a senhora? Fala a verdade. Fala. Ah, é isso. Confessa. Ah, Cremilda. Fala logo, quem te procurou? Eu acho que é o tal Ratão que me ligou aqui, porque eu não dei uma palavra. Eu não perguntei nada. Eu só escutei a história. E, patroa, a senhora tá devendo e tá falando que a senhora é a prima? Que a senhora tá nos Estados Unidos? Você queria que eu fizesse o quê? Cremildinha, pensa bem. Eu não tinha outra alternativa. O que que você falou pra ele? O que que eu falei? Eu fingi que a ligação caiu. Mas eu vi que ligaram de novo, eu não atendi. Ai, patroa, o que que eu faço da minha vida trabalhando aqui na sua casa? Não, você fez bem. Você fez maravilhoso. Continue assim. Esse jeito meu coração não aguenta. Cremilda, se ele ligar aí, você fala que é a prima. Não, olha, você confirma a minha história. Eu conto com você, Cremilda. Fala que eu sou a prima da sua menina. Olha lá, hein. Vou tomar um banho agora e descansar. Alô? Ah, aquela hora a ligação caiu. É o seu ratão? Olha, é ela mesma. Hã? Ela mandou eu falar que não é que é a prima. Mas só pode saber que é ela mesma. Eu prefiro ficar bem com o senhor, porque eu tenho mais medo do senhor do que dela. Tá. Só pra confirmar. É ela mesmo, viu, moço? Pode abordar ela à vontade. Mas não liga pra mim mais, não. Tá bom. Tá, obrigado. Tchau. Ah, sinto muito. Sinto muito. Não vou trabalhar no terror nada. Não sou paga pra trabalhar a base do terror. Eu, hein. Não sou paga pra trabalhar no terror. 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 Não sou paga trabalhar no terror. Tchau.